E a clandestina o meu cacife, elas me chamam de patife, já vem fazendo strip, arranco todas as suas grifes certeiros Igual o clipe, compro tem negativo Really, really bad Minha Nossa Senhora, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo Galera, e no vídeo de hoje eu vou fazendo o meu primeiro reactions, que seria reações, traduzido né, pro português É muito famoso na gringo, o pessoal assiste trailers e teasers e tal E tem as suas reações, eu acho que o Jovem Nerd faz uma análise aqui e tal A gente vai fazer o nosso primeiro reaction, se o feedback de vocês for positivo Pode ser que daqui a um tempo, aliás, eu pretendo trazer mais desses reactions E trazer com pessoas, sim, convidar amigos meus que gostam de determinados temas Para participar desse estilinho de vídeo, que eu acho que é bem legal É uma maneira da gente conversar sobre coisas que estão aí saindo recentemente O trailer que a gente vai falar hoje é do Esquadrão Suicida E foi um trailer muito revelador, mostrou bastante de todos os personagens que vão participar do filme E também mostrou bastante coisas sobre alguns que, na verdade, as pessoas estão bem ansiosas Por exemplo, a Arlequina ou o Joker, né, o Coringa, por exemplo e tal Então assim, a gente teve bastante gente bacana aparecendo nisso aí Eu só deixei aqui o nome dos atores do lado, porque às vezes eu vou precisar ver para comentar algumas coisas Mas vamos lá, eu vou dar minhas impressões sobre o trailer e sobre as minhas expectativas do filme Vocês vão ver no trailer, eu não posso dar play no trailer e deixar rolando Porque a Warner vai lá e vai vir me dar um belo strike Porque afinal de contas, né, por que alguém vai poder reproduzir o trailer da Warner? Meu Deus, não se pode reproduzir o trailer das pessoas Porque, enfim, tem anúncio no vídeo deles, né, então não compensa financeiramente para os caras Mas beleza, direito deles, direitos autorais deles Cara, antes de tudo eu quero falar que eu curto muito esse universo da DC Esse novo universo da DC que eles estão colocando, certo? Aliás, novo universo não, esse estilo de trabalhar o universo da DC, né, da DC Comics Porque eu gosto muito desse negócio meio Nightmare, desse negócio meio Dark, sabe? Desse clima escuro, tenso, em que a DC vem investindo Já faz bastante tempo, desde os antigos filmes do Batman e tal É uma pegada de super-herói, é Mas eu acho que o super-herói da DC é um pontinho de luz Às vezes nem são de luz assim Mas no meio de um universo do caos, né? Eu não tô aqui falando que é melhor ou pior que Marvel Eu tô comparando, porque se comparar é saudável Eu tô comparando universos, eu tô comparando ambientes E esse ambiente da DC me agrada bastante Esse negócio Dark, esse negócio pesado Eu acho que não tem filme de herói melhor do que o filme do Batman, do Nolan E... que foi do caralho, né? Que foi o último Batman aí que a gente teve e tal E a trilogia inteira foi sensacional Eu sou apaixonado por aquilo lá E aqui a gente vai ter alguns novos critérios, tipo Coringa e tal Mas a gente vai falando mais pra frente A gente começa aqui no negócio, no vídeo Deixa eu abaixar um pouquinho pra não ficar surdo também Com a Viola Davis, é a atriz, a Viola Davis O personagem que ela tá fazendo Como é que é o nome mesmo? Cacete É a Amanda Waller E o pessoal criticou a escolha da Viola Davis Por ser esse personagem Porque a Amanda é muito grande, né? Ela é uma mulher grandona, tal, fortona A impressão em que a Amanda Waller te dá É que, mano, ela consegue te quebrar no meio, tal Porque ela é bem mais... Ela tem uma aparência mais agressiva Do que a Viola Davis aqui Mas eu, particularmente, achei que a escolha da Viola Davis foi muito boa Eu, na verdade, eu... Nossa, eu comprei muito a ideia dela ser a Amanda Porque a partir do momento que eu acho que eles criam um filme E que eles tentam trazer um pouco mais Tirar um pouco do comic, né? Do quadrinho E colocar um pouco mais pra nossa realidade Não necessariamente uma pessoa com uma visão Com uma aparência tão agressiva Ter uma função de tanto poder Como, no caso, é a Amanda Waller, né? Ela é representante Se você não sabe do que se trata O esquadrão suicida É uma agência governamental secreta E eles contratam um grupo de criminosos Pra fazer missões moralmente duvidosas, né? Pra fazer aquilo que eles precisam Por dinheiro Ou por liberdade, no caso Ou por, enfim... Por tirar eles da cadeia e tal E deu essa oportunidade Desses vilões Dessas pessoas Sem muito pudor De fazer coisas que o governo precisa Em troca disso, eles estão livres, né? Eles saem da prisão E a representante maior dessa situação É a Amanda Waller E ela fala aí que... Que ela... Eles falam Ah, elas são vilões? Elas sim, são vilões E eu controlo todos eles Essa é a parada da Amanda Né? A Warner representou Vamos dar uma puladinha aqui Vou evitar deixar rolar muito Acho que é aqui que ela fala Ó, então ela... Ela coloca... Bom, não, não é aqui Ela fala em algum momento aqui do trailer Ele fala Ah, são vilões? Ela sim, mas eu controlo Ó, ela... Não sei o que Elas são os piores dos piores Mas ela manda um... Mas eu controlo eles Tá, mas não é aqui Deve ser mais pra frente Aqui tem cenas, né? Clichê Tipo, mostrando onde é que eles estão presos E tal É aqui, ó Deixa eu ver Não, ainda não é aqui Caralho, mano Aqui, ó Aqui, ó E aí ela fala agora Que se alguma coisa der errada Como são vilões Eles podem simplesmente culpá-los E eles vão carregar a culpa pra sempre A gente tem aí a primeira cena Da Harley Quinn, né? Da Harley Quinn Dá pra trabalhar Dá pra traduzir o nome dela? Deixa eu ver se a gente pode traduzir Sim, dá pra traduzir o nome dela Vamos chamar de Harley Quinn Eu vou traduzir o nome de todos, tá? Temos aí a primeira cena da Harley Quinn Ela presa nessa cela, né? Uma cela bem pesada Esse é o personagem que tá me deixando mais intrigado nesse filme Eu gosto muito da Harley Quinn Eu gosto muito do background dela O background dela vai ser explorado nesse filme E vai ser explorado com o Coringa Então vai deixar ainda mais legal Se a gente for ver todos os outros heróis Ela meio que não tem os outros vilões, no caso, né? Ela meio que não tem os superpoderes A gente já vai chegar nisso Mas é o personagem que mais tá me intrigando nisso É, de fato, a Harley Quinn, né? A gente tem algumas cenas, obviamente Ela foi bem sexualizada, tá? Ela foi bem exposta como gostosa E sedutora e provocante O que algumas pessoas aí já reclamaram Eu particularmente gostei Eu acho que é uma abordagem digna de ser feita da Harley Quinn Ela é um personagem feminina E ela é gostosa Ela é bonita, sabe? Então ela seduz mesmo Eu acho que isso vai ser aplicado Eu vou ser honesto também Eu sou suspeito Estou apaixonado pela Harley Quinn Quem é a atriz que faz ela? Eu tô aqui Deixa eu ver Como a Harley Quinn é a... Eu perdi ela de novo, gente Toda hora eu perco aqui o pessoal Nessa listinha que eu tenho aqui É a Margot Robbie E, cara, eu tô apaixonado por essa menina Vocês vão ver as cenas, né? Então aí temos ela Ela na cela dela Ah, esse brother, velho Ele manipula o fogo Eu não lembro quem ele é Deixa eu ver o nome dele Ele é o... Puta, aliás, eu não vou saber ele traduzido Eu acho que talvez ele seja o... Puta, eu não sei quem que esse cara vai ser Com o nome traduzido Caralho Porque ele é o mano que controla o fogo Ele é um personagem que vai ser bem legal Ele é bem badass, né, velho Isso é bem legal O Will Smith, cara A galera tá criticando um pouco o Will Smith O Will Smith, quem não sabe, ele vai ser o pistoleiro Caralho, os nomes traduzidos me matam foda Só pistoleiro Ele é o pistoleiro E ele é um vilão herói, né Um anti-herói bem favorito da galera Que acompanha Até porque, se não me engano, no Esquadrão Suicida Ele estava tipo líder Não é líder, né? Mas tem sempre um pontinho de referência ali E vai ser o Will Smith E algumas pessoas criticaram a escolha do Will Smith Que acham que ele é muito genérico E eu, particularmente, eu sou muito suspeito Porque eu gosto muito do Will Smith, mano Eu sou muito fã desse cara E todos os filmes que ele faz eu gosto E eu acho que ele é um personagem que ele consegue passar algumas emoções meio pesadas Que é, na minha opinião, a grande intenção aí desse universo pesado da DC, né Esse universo dark da DC Eu acho que ele calhou muito bem como pistoleiro Eu tô bem empolgado E eu acho que vai ser bem bacana mesmo ele no papel Aí temos também esse brother Como é que é o nome dele? Mano, eu esqueci o nome de todos E pior que eu tô com a porra dos nomes traduzidos E eu não vou lembrar Mas esse maluco aqui, ele é o... Ai, caralho O seu nome em inglês é o Croc, não é? Em inglês é o Croc Eu não sei como é que tá o nome dele em português Que inferno Mas enfim Maldita tá aqui em inglês, né Cara, fortão Ele é o músculo da galera também Vilão Você pode ver que ele já chega aí Todos têm... Tanto isso é bem evidente, né O estilo deles Em que eles chegam E a aparência deles é bem forte, né Tudo bem pesado mesmo Vamos avançando um pouco mais Aí temos algumas cenas deles Ah, aquela cena clássica, né Deles andando em linha reta Tipo, uh, pressão e tal Acho muito foda Mano, ambiental... Olha a ambientalização, na moral Cara, sabe o que é melhor? Eu fui nessa rua aqui, ó Tá vendo essa rua que eles estão gravando aqui? Isso é dentro dos estúdios da Warner E, cara, é muito louco É muito foda esse cenário Eles usam pra vários filmes Eles só mudam realmente a ambientalização E, nossa, que bagulho pesadíssimo, né, velho Enfim Vamos avançando um pouquinho A justiça tem um lado ruim e tal Como eu já falei Eu preciso evitar colocar muita coisa aqui Nossa, sério Eu tô apaixonado por essa mina Ela vai ser muito foda Sério, vai ser o melhor personagem dessa porra Meu Deus E, bom, né Vamos ver, vamos ver se vai ser o melhor Ah, aqui tem uma ceninha dela Que dá pra ouvir Ela vendo um pouquinho É muito linda, né E aí vem a cena final Dessa cena a gente tem que parar tudo E pensar, né Eles viram e falam ali Vocês sabem o que eles dizem sobre os malucos, né Então, de que malucos estamos falando? Na verdade Agora a gente vai ter uma cena E eu não posso, obviamente, deixar inteira Mas é uma cena do Coringa ali Aparecendo ali atrás, ó Vou abrindo os bracinhos ali atrás Vocês estão vendo, é ele, né A luva e tal E aí a gente avança um pouco E aí vem pra essa cena do Coringa E ele falando que ele não vai matar Ai, eu não vou te matar E aí veio a cena deles de novo, tal Essa mina com as espadas se chama Katana Puta, eu não... Puta, nomes eu sou terrível mesmo Me desculpem, pessoal Vocês podem deixar os nomes aí nos comentários Que eu tô ligado Que sempre tem uma galera que magia pra caralho E aí ele fala que ele não vai matá-la, né Ele vai... Vai machucar ela muito, né Vou te machucar muito Não sei o que Alguns pessoas falam Caralho, mas o Coringa vai ser o vilão desse filme? Então, o que vai ser? Cara, o Jared Leto Aliás, daqui a pouco a gente comenta Sobre o fato dele ser escolhido como Coringa Que eu particularmente aprovei foda E eu gostei muito desse Coringa Eu acho que tá uma releitura moderna Muito do caralho Eu acho que vai ser muito foda o Jared Leto Como esse Coringa Mas beleza Não era sobre isso que eu ia falar Essa cena do Coringa aqui O pessoal estudou bastante já Muitas pessoas da internet já comentaram Que isso é claramente um flashback Da cena da Harley Quinn, né Então a gente tem ele chegando no laboratório dela Da Harley Quinn E aí logo depois a gente tem essa cena aqui dele Com o negócio falando que vai machucar ela, né Na verdade é provavelmente a etapa de conversão dela Quando ela deixa de ser uma cientista só E passa uma médica, né E passa... Puta, eu não lembro se era uma médica ou uma ciência Caralho, eu preciso realmente ler de novo Eu baixei, eu baixei Eu peguei de novo Os HQs pra ler de novo Esquadrão Suicida Faz muito tempo que eu li E eu era bem mais novo Enfim Então vai ser o momento de trabalhar ela Provavelmente aquilo ali é um flashback Provavelmente o Coringa Não vai ser o vilão desse filme O Ben Affleck tá listado Então ele vai aparecer Então o Batman vai aparecer Esse é o mesmo universo Do Batman vs Superman Ele vem depois do Batman vs Superman Então o Batman vs Superman Se não me engano Ele é agora no dia 25 de março de 2016 E logo depois vem Esquadrão Suicida Que vai ser no dia 5 de agosto Então vai ser o mesmo universo Mas vai ser o... Uma outra visão, né? Um outro lado das coisas Deixa eu ver se eu acho... Eu tenho uma cena, inclusive, que aparece o Batman E na verdade ainda não ficou claro Se é o Batman Ou se é algum vilão Ou algum bandido vestido de Batman e tal Na verdade a gente sabe de como De como o... O ambiente de Gotham é agressivo e tal E as pessoas acham que Algumas pessoas são malucas, né? Querem ser o Batman e tal Mesmo ali dele Não só no nosso mundo Mas também na própria Gotham Tem pessoas que querem ser o Batman É uma cena bem rápida Que é um carro rosa Eu vou ter que... Eu tenho que ir pedacinho por pedacinho Pra achar essa bodega Porque... Ah, essa cena aqui vai ser muito boa Meu Deus do céu Se liga o ataque dos caras De Ursi Aqui, ó O maluco com a máscara do Batman Mas não é esse que eu tava falando Aquilo ali claramente é um vilão Ah... Ai, olha essa Harley Quinn Aqui, ó Ah, eu cheguei na cena que eu queria Cacete Tá, é por aqui já A gente vai ter bastante coisa aqui Que é importante Que eu queria comentar com vocês Essa cena Cadê a cena do médico ali? Essa Essa cena É... Com certeza, ó Aqui dá pra ver na nossa esquerda Aqui a tatuagem no peito E a luva do Coringa Ah... E aqui Vocês viram que aquela É o ângulo dela Daquela cena que ela tá olhando pra cima Ele fala que ele vai machucar muito ela Então É um flashback Bem claramente É um flashback Ele não vai ser o vilão desse filme O Coringa Provavelmente se ele for o vilão Ele vai ter um filme Pra tipo Seu grande destaque Ah... Eu não sei em qual que vai vir Eu não faço ideia De como que ele vem Como que ele vai ser abordado Mas aqui claramente É um flashback Se a gente for juntando Se a gente for juntando várias coisinhas A gente vê que As cenas do Coringa São sempre essa E aí logo depois A gente tem Ah... A cena dela Aqui no carro, né A cena dela aqui no carro Ó, mano Essa mina Sério Olha essa mordidinha Para, né Que mina gata Vai tomar no cu E essa cena aqui O Batman em cima Do... Do carro E aí Qual que é a parada Pode ser o Batman Certo? Porque o Ben Affleck Tá listado Pra participar do filme Pode não ser o Batman A gente não sabe Como que o Batman Vai ser abordado nesse filme A gente só sabe Tipo assim Que ele Não é ele que meio que foda-se Ele vai ter uma participação Mas Por causa do universo Mas ele não é o destaque O destaque aí É o Esquadrão Suicida Então Ele pode ser Sei lá Por exemplo Mais um PNDES Mais uma encheção de saco Pro Esquadrão Suicida Nesse filme Tipo A hora que eles forem A noite Toda hora que eles forem Ter que resolver Alguma coisa noturna O Batman apareça Entre aspas Atrapalhar Né Mas pra fazer a justiça dele Mas cara Eu sei que eu tô muito ansioso Eu tô muito ansioso mesmo Com o O resultado desse filme Esse trailer me animou bastante E eu Caralho Eu não sei nem o que esperar Pra ser bem honesto Eu tô com pensamento muito positivo Na verdade Eu tô com expectativa Tá um pouco alta O que é meio merda A expectativa é meio que Mãe da decepção Mas eu realmente Tô acreditando Que vai ser um filme Bem interessante E eu acho que O universo Que a DC está planejando Explorar a partir do ano De 2016 Começando o combate Com o universo Superman Indo pro Esquadrão Suicida Vai ser do caralho Certo Eu gosto muito Desse ambiente dark Eu gosto muito Do jeito que eles estão falando Eu compro esse elenco Facilmente A ideia desse pessoal Que eles escolheram Eu achei do caralho Eu ainda não consegui Passar em muitos trechos E tal Tenho que tomar muito cuidado Pra colocar as imagens aqui Que pode dar uma merda tão grande Mas de uma maneira geral Eu acho que tá bem completo E cara Eu acho que vai ser muito foda Nossa, olha só Olha essa mina na moral Olha essa mina na moral Puta que pariu Que quer da equina, né Enfim, pessoal Vamos ver o que vai acontecer Para saber as expectativas De vocês aí nos comentários E eu queria agradecer O apoio de todos vocês E como eu falei Se tiver um apoio Bem positivo Se for bem bacana A gente traz mais vídeos aí Com reactions Com reações Ao trailer das coisas Nesse caso Esquadrão Suicida Vai sair muito mais coisa Agora teve a Comic Con Recentemente E eu fiquei pensando muito Como cobrir Eu pensei tanto Como cobrir a Comic Con Que eu acabei não cobrindo A Comic Con A distância Então Mais aos poucos A gente vai se aprofundando Nesses estilos de vídeo E quem sabe A partir da próxima Comic Con A gente não consiga fazer Esses reactions Muito mais frequentes E durante esse ano A gente vai tentando trazer Sempre que possível Beleza Se você gostou do vídeo Não esquece de avaliar Deixar o seu joinha Seu favorito Se inscrever no canal Para muito mais conteúdo Me desculpa se eu falei Alguma merda Alguma pronúncia errada Enfim, essas coisas acontecem Espero vocês no próximo vídeo Um abraço do Patrícia Até lá E valeu